Tunuca 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 Não nos esconde cararia, oxe de tu mãe amareado Pra melhor o que tem melhor, que espera andar um do também É nosso, é nosso que embarca pra santo mé, injuriado, marado pé Me cubou que está lá me, tudo andar um do também Não nos esconde cararia, oxe de tu mãe amareado Pra melhor o que tem melhor, que espera andar um do também Tu nunca, creu cá pecado, não cataflado, mas sou o dan que temem Tu nunca, creu cá pecado, não cataflado, mas sou o dan que temem Tu nunca, tu nunca, tu nunca Tu nunca, tu nunca Me disse que tem panflado Oh, tu nunca, tu nunca Tu nunca, oh, oi Tu nunca, tu nunca Me disse que tem panflado Oh, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca Tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca Tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca, tu nunca Tu nunca, 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 tu nunca Obrigada.